Vamos a uma dica importante sobre a obra Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Vocês já se perguntaram por que o livro tem esse título, Quarto de Despejo, e o subtítulo Diário de uma Favelada? Bom, o Aldário Dantas, o repórter que descobriu a Carolina Maria de Jesus, lá na favela do Canindé, em São Paulo, quando consegue a publicação da obra pela editora Francisco Alves, ele, o Aldário, foi o editor da obra. E no meio dessa revisão, dessa edição, lembrando que o Aldário respeitou a escrita da Carolina, com todos os desvios de linguagem dela. Mas o Aldário percebeu que tinha uma expressão que a Carolina usava muito para se referir à favela, que era exatamente Quarto de Despejo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Reparem aqui, todas as onze vezes em que aparece na obra a expressão Quarto de Despejo. Quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo, ou queima-se, ou joga-se no lixo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Mas, os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Eu não saio do quarto de despejo. A favela é o quarto de despejo, e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. Tenho dó destas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo. A favela é o quarto de despejo de São Paulo. O que eu sou é uma despejada. Reparem, então, o Aldário pensou essa expressão da própria Carolina, que ela usa para se referir à favela, e colocou como título principal. Então, se nós pensarmos a partir de agora, quarto de despejo não é literal aqui, não é denotativo. Não representa uma casa com os dez cômodos, os dez quartos, e ali um que eu não quero serve para ser o meu quartinho de despejo. Aqui, quarto de despejo é metáfora para a favela do Canindé, em São Paulo. E cuidado! Lembrem sempre do subtítulo, diário de uma favelada, que aí sim é direto, é denotativo, esclarece mais. Primeiro, diário, que é o gênero, aquele datado, e no diário da Carolina nós temos dia, mês e ano. E detalhe, de uma favelada, ou seja, indica a visão de dentro, de quem vive e mora na favela, e a questão de ser narrada em primeira pessoa. Ok? Marcaram a dica, então? Título, quarto de despejo, mais um sentido metafórico. Subtítulo, diário de uma favelada, denotação direto ao ponto.